Olá meus amigos, eu sou o Gilney Bertucci, aqui ao meu lado o Jaciano Fogaça e o Ailton Lemos, estamos no canal do Youtube do João Paraíba. Jaciano, mais um sucesso da música Bertucci, hein? Mais um shot da música Bertucci. Gaiteiro feliz! Meio de longe, só agora estou chegando, Peço licença e vou te indo apanhar Eu fui chamado pra tocar pra este povo Que se reúne na data festejada Não é preciso que eu diga o meu nome Que sou conhecido até no jeito de cantar E quando eu mexo nessa sempre vem de baixos Não há um mundo que não pare pra escutar Meu pai me canta tudo aquilo que eu passei E digo isso com grande satisfação Pois é cantando com a maior simplicidade E se alegra o mais meu coração Se fosse coisa que eu pudesse nessa vida Dar alegria todo tempo sofrendo Não há um amor que não pare pra escutar Não há um amor que não pare pra escutar Não há um amor que não pare pra escutar E eu seria o meu cantador Como um gaiteiro para ser bem recebido E qualquer barco que ele chegue pra tocar Será preciso ser bem recebido Será preciso ser alegre e divertido Será preciso ser alegre e divertido E educado tendo um modo de falar Todo assunto que se deve ter cuidado É o segredo do jeito de namorar Pois cantando e tocando numa garita Com a onda que lhe ative o olhar A experiência conhecida é a liberdade E a liberdade e a liberdade Não acredito que tenha retenção E muito menos que não goste de ver mulher As amizades que eu dei nesta vida Fui rogando e cantando me assiste Eu não me importo nem o tempo do dinheiro Mas nem o sorte de ser um gaiteiro feliz Eu não me importo nem o tempo do dinheiro Mas nem o sorte de ser um gaiteiro feliz Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Bom dia Obrigado.